O Grupo Souza é uma imobiliária muito conhecida aqui em Piracicaba. Quantos anos de tradição já, né, Wagner? 36 anos. 36 anos. E nesses 36 anos o mercado imobiliário vem mudando muito, né? E a imobiliária Grupo Souza sempre inovando, né? Exatamente. E esse ano a grande novidade é o estudo sobre financiamento, que eu achei o máximo e que o Grupo Souza está trazendo para a gente. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, você que tem um imóvel, que está adquirindo um imóvel, ou foi ver em algum imóvel, mesmo que não seja no Grupo Souza, ou seja em qualquer outro lugar, o Grupo Souza ainda faz um estudo sobre financiamento. A vantagem é que é sem custo nenhum. Não tem custo nenhum para o cliente. Então, assim, por exemplo, você foi ver um imóvel, a gente tem os feirões, geralmente, né? Você chega no feirão, por exemplo, você não tem aquela consultoria. Você tem lá o imóvel, né? Você tem aquele sistema eletrônico que te apresenta lá, faz uma simulação, por exemplo, e muitas vezes é aquela simulação e acabou. Você quer, quer, você tem, tem, não tem, acabou. A vantagem de você ter um estudo sobre financiamento que você, por exemplo, tem aqui no Grupo Souza, é que você tem aqui dentro da imobiliária uma pessoa que é especializada em correr atrás de tudo para você. E quando ele se propõe a isso, ele vai buscar a maneira de te ajudar a fazer esse financiamento, porque, gente, é bastante coisa que tem que fazer, né, Wagner? E ter uma pessoa para fazer isso ajuda muito, gente. Então, olha, o Grupo Souza tem essa pessoa aqui, vem buscar mais informações, passa o telefone para a gente. 3-4-17-8-1-90. O endereço? Rua Benjamin 724. É o Grupo Souza sempre inovando e ajudando você.